E aí galera, aqui é o Ramone Vamos continuar com nossa série Vamos lá, campanha Continuar o jogo Aquela carregadinha básica Vamos ver o que aconteceu nos outros episódios É um contínio de segredir Isso significa que podemos escraver os dados sobre esse rato O que aconteceu? Boss, você ouviu de Dylan, Parker, ainda? A investigação levou eles para o mar Mas nós perdemos o navio Isso é Jackass Eu tenho as coordenadoras no navio Eu vou enviar agora Isso não é tão longe Cris aqui, eu recebo as coordenadoras Nós estamos corrigindo de tempo Desculpa Ryan, corriga nosso caminho Não podemos ver Eles estão quase se afogando Isso não é bom Porra, passei por dentro do grave, coisa feia Guom吧 Isso não é bom Não podemos ver Se aplazadores Queewoo QuaseTR Mais um cano ali, não dá pra pegar Ah caralho Não sei bem essa porra Isso não é bom Deve haver algum jeito O que é? A penteleira A penteleira A penteleira Para passar o outro E a penteleira Deve ter feche Vira a porra do cano Não faz um nada 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 Puta merda Se morrer agora Pelo menos eu sei onde que é o Bagulho Por aqui tem mais? Não faz um nada 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 Crush Tudo bem O bow Nové Nós temos que esperar Depende É umaimana Tchau, tchau. 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 O negócio vai ficar muito bom aqui não, mas foda-se. Deixa eu tomar meio para jogar. Quanto pior ficar, melhor. Oh, moleque safado. Tchau. Tchau. Vem correndo e mostra que você cai. Beleza, hein. Parando de correr como um filho da puta, ele não explode ainda. É uma cara dura mesmo, porque os monstros aqui estão meio parrudos. Pelo menos, espero que eles possam pegar o lugar do Chris. Mano, cu. Fazer até a porra errada. Tanta raiva que eu fico nessa merda. Eu quero bala de metralhadora, filho da puta. Eu não quero merda de fuzil não, caralho. Eu não vou usar fuzil assim fácil não, meu filho. Não sou estúpido não, rapá. Eu economizo as paradas, velho. Tem que ter uma parada para aumentar a capacidade de... Dessa parada aqui, velho. Vai tomar no corpo. Bota o dano, bota de norte A. Tira essa merda daqui. Capacidade de carregamento. Tira, tira. Como é que é? Tira. E bota aqui, ó. Pronto. Tá dando só fuzil, velho. Vai tomar no rabo. Sobra bala pra caralho. Foi 12 lá embaixo. Mais uma caralhada aqui. O jogo pensa que eu sou idiota, velho. Eu não vou ficar usando fuzil não, velho. Fuzil é a arma mais forte do jogo por enquanto. Então essa arma só vai servir pelos... Na hora que tiver o... Bem foda mesmo. O jogo não entende isso. Pensa que a gente vai ficar usando essa porra toda hora. Fica dando munição. Aí a gente não pode levar. Tá ligado, tá bom. Tô lá de pé. Ué, essa porta, essa porta ali não tinha quebrado com os outros dois safados? Ah, é. Ah, é. Questão de navio diferente. Tchau, gente. Tchau. 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 Um corte aí galera, porque a porra do... Do programa de captura deu uma travada. Filho da puta. Manu. Tchau. Uh. Tchau. Tchau. faço assim take this não fez porra nenhuma sua merda Vamos lá. Vamos lá. Ué? Já foi? Tô maluco, seu porro. Suíno. Tudo bem. Finalmente aqui. E... É noite. Então não tem nada a ver. Deixa eu só dar fuzil. Não adianta não. Já que é fuzil que eles querem dar, então é fuzil que eu vou usar. É a mesma coisa do antes? Sim. Acho que ele está nos atacando. Vamos lá. 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 rápido pra caralho, filho da puta porra explodi antes do tempo, que merda não deu nem tempo de acertar na garganta dele curten Vamos lá. 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 Alguém tem encontrado a Queen Zenobia. Você não mudou um pouco. Parker! H.Q. O que está acontecendo? Todo o inferno está a deslizamento. A matrix de energia solar está activada. Eles estão atingindo os guardados de Veltro no Mediterrâneo. Desseguidos como navegadores de cruzes. Satellites destruí Teragresia. Estão bem perto de nós. Eles não podem apenas ignorar o ultimátum e obliterar esse nave. Boss! Vamos lá! Desculpe. Mas eu não posso autorizar isso. O que ele vai naturalizar já era enorme? O que ele vai se separar? Mas eu vou colocar as suas mãos de volta. Mas eu vou colocar as suas mãos. Já! É muito simples. Isso! Não está muito bem. Não está certa. Temos que ficará nele um pouco mais difícil. V 우리 novo, você pode fazer o que não seja o que ele. Vem. Mas eu a 1, 2 está no meio. Isso. E a 4 está no meio. Bem galera Tá salvando aí essa bosta Deu um total aí de 26 minutos Essa segunda parte Quase 27 É um tempo razoável Se fosse pouco eu tinha gravado mais uma parte Então Vou deixar esse capítulo por aí mesmo Espero que vocês gostem E até a próxima E aí galera Aqui é o Ramone Eu queria deixar uma dica pra vocês É o site Vida Playstation Eles tem muita informação E com atualização quase que diária Ela tem análises Detonados Guia de troféus Fórum Área reservada para PS Vita PSP e PS2 A lenha clara do PS3 E o tom aguardado PS4 Ela também tem sua própria revista digital mensal Que você recebe por e-mail E é super fácil de assinar Dá uma olhada lá Tenho certeza que você vai gostar Tchau 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 Tchau